Doutor, pra que tanto é um finicão? Algum caso de tifa? Um não, três. E agora? Três? É, por enquanto. Isso acontece numa cidade onde a prefeitura não cuida da higiene nem da limpeza pública. Tá. Esse doutor é muito saforento. Não, não se aborreça, não. Ele tá assim meio zangado com os casos de tifa. São três, né? É. Será que vem por aí uma epidemia? Ih, nem fala, seu prefeito. Precisa ser uma calamidade. Não tem remédio, não tem vacina. É, uma epidemia agora vinha mesmo de encomenda. Vamos rezar pra que isso não aconteça. Quem é que é desumano, seu de ser? De que as vacinas e os medicamentos sigam a mão do doutor Leão, ele não vai ter como impedir a epidemia. E daí, seu de ser? Vai ser uma calamidade. Eu não sei como o senhor pode pensar nisso. Me dá até arrepio. Vai corrigir que é um monte. Daqui a pouco vai ter até que aumentar o cemitério. O senhor não conte comigo pra isso. Isso vai ser um assassinato e parto. O genocídio vai com esse ser, seu de ser. Lá de ser burro. Burro, malagradecido e desaforista. Quem está pensando aqui em aumentar o cemitério? Quem está pensando aqui em genocídio? Como é que você tem a coragem de imaginar isso de um homem que sacrifica a noite e dia pelo bem da população? O que é que você tem na cabeça? É miolo de burbuleta. Ah, mas que isso é seu? O senhor não entende de política. Veja-se, raciocina. O que eu não admito, de jeito nenhum, é que o doutor Leão se transforma num herói. Eu não vou dar essa vitória de mão beijada pro inimigo. Se há vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha. A vitória política tem que ser nossa, da minha administração, do nosso partido. E não de um inimigo, do outro lado, do lado da opulsão. O que eu não consigo pensar muito bem? Eu sou tão burro. Ah, ainda bem que o senhor reconhece que é desatretrachado de inteligência. Mas não é preciso ser um Rui Barbosa pra entender. A gente vai interceptar as vacinas, sim. Mas a população não vai ficar sem ser vacinada. Porque nós vamos ter vacina de sobra no nosso posto. Mas que posto? Num posto que eu vou abrir. Aldorico Paraguaçu vai salvar essa cidade. Só que como é que eu pude pensar a diferença? Essa é uma ideia genial, humanitária. O senhor que tem sido tão bom pra mim e pra todo o povo aí que se culpira. Mas é, eu não imagino como é que o senhor pensou isso. Isso é uma decepção pra mim. Não imaginava que o senhor fizesse esse desluído de mim. O senhor me perdoe. Perdoe meu... Meu protetor. Meu padrinho. Meus cérebros. Quer que eu tinha... Ô, senhor, 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 para com esse carinho. Você tá me enlambucando todos. Que coisa. Nós pede. Aqui, nesse telegrama, diz que os medicamentos vão chegar amanhã. Mas se o doutor recebe esse telegrama agora, ele pode apanhar isso do navio. Não, mas é que ele tem que esperar o aviso do correio pra poder buscar a encomenda. E esse aviso? Ah, esse aviso aí a gente só manda depois que a encomenda chegar. E quando ele chegar lá, a encomenda desapareceu. Olha, mas por via das dúvidas, como esse doutor é muito afoitista, é melhor só entregar esse telegrama amanhã. Não, mas eu já saí lá do correio dizendo que ia entregar esse telegrama. Mas quer que tenha isso? Poxa, é a primeira vez que o telegrama chega atrasado? Ah, mas eu já falei pra Anitta Medrado. Ela falou o quê? Eu falei que ia entregar o telegrama do doutor Leão. Se eu dizer ou se eu não entendo mesmo de política? Eu já lhe expliquei, se eu dizer, que tudo isso que a gente está fazendo, embora a mente pareça desonesto, indigno, decoroso, é plenamente justificado pelo objetivo que nós temos em vista. Agora, a mente é safadeza, mas pra frente a mente vai se ver que é um gesto digno, inspirado no abnegação, no altruísmo e, por que não dizer, no experimentismo, que é a pedra angular da minha administração aqui na prefeitura. Eu sei, coronel. Eu nunca pensei diferente disso. É longe de mim imaginar tal coisa. Eu sei que o senhor não me mandaria fazer tal coisa se não fosse pensando no bem-estar e na felicidade do povo de Sucupira. Mas é que às vezes eu penso um pouco devagar. Eu não consigo alcançar a significação das coisas. Também deve ser, porque o senhor é míope. Só vê o que está perto, não vê mais adiante. É, também. O senhor anda de farol baixo. Na vida, a gente deve andar sempre com o farol alto, que é pra ver lá adiante, o fim da estrada. O depois da manhã. Que beleza. É, você pode guardar isso, que é pro meu próximo discurso.